Uma doença descoberta no final de 2019 que pode causar sintomas respiratórios leves como tosse e febre baixa a sintomas mais graves como febre alta, tosse e até dificuldade respiratória de intensidade elevada quando não ser necessária a ventilação mecânica. O curso da doença ele vai variar de acordo com a região, com a população, mas se sabe que existem pessoas de risco, grupos de riscos então onde essa doença tem maior letalidade, que são pessoas com mais de 60 anos, pessoas com doenças crônicas como diabetes, hipertensão, cardiopatia e as gestantes de alto risco. As gestantes de risco habitual em princípio não entram nessa população de risco do covid-19, geral, mas aquelas de alto risco, ou seja, gestantes diabéticas, gestantes hipertensas, que já tem algum agravante durante a gestação. Essas pacientes elas devem seguir acompanhamento pré-natal, obedecendo os intervalos de acordo com o seu pré-natalista e sempre tendo cuidado da higienização das mãos com água e sabão. Se não for possível utilizar água e sabão que se use o álcool gel e uso de máscaras de acordo com a saúde local então elas estão sendo atendidas. Pacientes que têm a doença e que estão amamentando podem seguir amamentando seus filhos desde que façam a higienização correta das mãos antes e depois do contato com o filho e que o façam uso da máscara cirúrgica durante a amamentação. Nesse período é muito importante evitar visitas então as gestantes, as pacientes que já tiveram seus filhos e os recém-nascidos para evitar esse contato direto com as pacientes. Tchau! Tchau! Tchau!